Tomara que venha do Block Dash O vídeo dura um pouquinho, galera Tive que cortar o vídeo agora Agora não Que ele... Ai Vou ler isso aqui Fazer burla não Aprendeu fazer a burla? Aprende não, já tinha Eu via Bora, galera A gente vai ganhar Não Tomara que você caia Olha só O cara quer o mal ainda da gente Olha aí Bora Já sabe o que é o que? É o primeiro do lado de lá pra cá Ganhei Ganhamos, galera Essa vitória é pra nós Não A primeira vitória foi pra nós Um cara que tá jogando comigo Que tá nervoso aqui do meu lado Queria ganhar essa vitória Não Pera aí Deixa o... O que é o que é? O que é? Obrigado.